Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez hoje para a segunda aula do curso Panorama do Teatro Ocidental. Hoje nós teremos uma aula sobre teatro Elisabethon. Eu sou o professor Fulvio Torres Flores, da Univasf, e coordeno esse curso com o professor Luiz Márcio Arnoud Toledo. Nós vamos dar início agora, mas antes é importante dizer que esse curso é oferecido pela revista Dramaturgia em Foco, a revista da qual eu sou editor. É uma revista vinculada ao projeto Narrativas e Visualidades, aqui da universidade, e temos o apoio da universidade através de uma bolsa para um estudante que nos ajuda no desenvolvimento dos trabalhos da revista. Bem, dito isso, quero apresentar para vocês o professor que lecionará a aula hoje, o professor Leonardo Berringer. O professor Leonardo é graduado em Letras, pela PUC, fez a graduação em tradução e também em português e inglês na Estácio de Sá, Rio de Janeiro. Posteriormente, ele cursou uma especialização em literaturas de língua inglesa, um mestrado em literaturas de língua inglesa, ambos na UERJ, em seguida fez um doutorado na UFRJ, em uma área interdisciplinar, em linguística. Tanto no mestrado quanto no doutorado, se especializou nos estudos shakesperianos. Atualmente desenvolve um pós-doc na UFRJ, instituição de onde ele se doutorou. Então, é um prazer, professor Leonardo, ter você aqui hoje conosco. É uma honra receber sua aula. Agradeço imensamente pela sua simpatia e generosidade em colaborar com o projeto, estando conosco aqui hoje. E, vamos lá, a palavra agora é sua. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Fulvio, muito obrigado ao professor Luiz pelo convite. E eu abro, acima de tudo, parabenizando a todos pela iniciativa, na proposta desse curso, que eu entendo como um curso de extensão, Panorama do Teatro Ocidental. Parabéns a vocês, da equipe editorial da revista Dramaturgia em Foco. e, acima de tudo, obrigado pela chance de poder falar com uma plateia diferente daquela com a qual eu usualmente falo, que é uma plateia dos meus alunos. Eu tenho a chance hoje de falar com outras pessoas que não são meus alunos, mas certamente alunos de outras instituições, de outros lugares do Brasil. É uma experiência realmente muito gratificante poder falar do Shakespeare com uma plateia diferente daquela com a qual eu geralmente falo. A proposta do... que o Fulvio me fez, quer dizer, de falar do teatro elizabetano e depois tentar me concentrar em uma peça, ela é uma tarefa bastante difícil de ser levada a termo com satisfação. Porque Shakespeare é um universo imenso, os estudos shakesperianos são, eles mesmos, algo que se agigantam cada vez mais nas universidades dos países de língua inglesa, nas universidades inglesas, inglesas, norte-americanas. Não raro você tem departamentos inteiros dedicados ao Shakespeare, programas de pós-graduação inteiros dedicados ao Shakespeare, em Shakespeare in Studies, estudos do Renascimento. Parece, a impressão que a gente tem é que o Shakespeare, ele quase que se descola do campo da literatura inglesa e se torna um campo autônomo em si mesmo. Então, a quantidade de informações seria muito grande. Então, falar do teatro elizabetano, falar do teatro shakesperiano é algo que, por si só, seria muito mais que um curso. Ainda me ocupar de uma peça também torna tudo ainda mais desafiador. Então, eu já abro um pouco que, tentando pedir desculpas pela minha incompletude, o que eu vou fazer, tentar fazer, é oferecer, de fato, um panorama do teatro elizabetano, do tempo no qual o Shakespeare viveu e escreveu, um panorama do tipo, do palco para o qual ele escreveu, e levantar algumas questões sobre uma das inúmeras peças que ele escreveu, que é o Romeu e Julieta. Eu vou, nesse momento, se eu fizer alguma coisa aqui que não dê certo sobre a projeção. Vocês veem a projeção? Estamos vendo. Beleza. Então, quer dizer, eu vou começar aqui falando sobre um pouco quem é o homem William Shakespeare, no caso, quem foi o William Shakespeare. Shakespeare, a gente sabe, ele nasce em 1564 e morre em 1616. Oficialmente, ou vamos dizer assim, mas convencionalmente, a gente entende a data de nascimento como 23 de abril de 1564 e a data de falecimento, essa é indiscutível, 23 de abril também de 1616. A data de nascimento do Shakespeare é um pouco imprecisa porque o que nós temos documentalmente é a sua certidão de batismo, datada de 26 de abril de 1564. Como, por tradição, as crianças, no século XVI e XVII da Inglaterra, eram batizadas em torno do seu terceiro dia de nascimento e como ele morreu também em 23 de abril e mais ainda, 23 de abril é o dia de São Jorge, padroeiro da Inglaterra, ficou estabelecido e também, vamos dizer assim, confortável colocar o Shakespeare como tendo nascido em 23 de abril, dia também, sua morte, dia de São Jorge e uma data adequadamente próxima do seu batismo. Shakespeare vai ter, ele então nasce lá em Stratford-upon-Avon, uma cidade que não era uma cidade pequena, mas não era Londres, não era a capital, ele nasce, em algum momento vai para Londres, nós vamos falar um pouco disso, e vai morrer de novo em Stratford-upon-Avon, de novo, que eu digo não que ele morra duas vezes, mas enfim, ele volta para Stratford-upon-Avon, morre lá em 1616. Em 1623, portanto, sete anos após a sua morte, apenas sete anos após a sua morte, Shakespeare vai ter as suas obras completas publicadas no formato de fólio. Em 1623, dois atores que trabalharam com ele na companhia teatral da qual ele vai se tornar acionista, The King's Man, publicam as suas obras completas em fólio. Um evento editorial ímpar na história da literatura inglesa. A publicação do fólio de 1623. A publicação em fólio das obras completas de William Shakespeare em 1623, elas são sintomáticas, elas são um sintoma de algo muito importante para a gente entender o fenômeno Shakespeare, a marca Shakespeare e a sua relevância no mundo teatral e literário. Pois, as publicações em fólio, elas eram destinadas apenas às grandes obras, aos grandes tratados científicos, a Bíblia. Então, Shakespeare já merece, apenas sete anos após a sua morte, uma publicação num formato editorial destinado às grandes obras. E lá, no fólio de 1623, Shakespeare vai, então, receber um, a sua obra vai receber um prefácio, um prefácio escrito por Ben Jansen, outro grande dramaturgo do período elizabetano, escreveu muito mais comédias do que tragédias, e o Jansen, num dado momento, ele vai dizer a famosa frase que vocês devem estar vendo aí projetada, que diz, Shakespeare não era de uma época, mas para todo o tempo. Essa frase do Jansen, evidentemente, busca dar conta de que Shakespeare já era um autor que ele entendia que ia permanecer no tempo. He is for all time, ele é para todo o tempo. Mas eu sempre gosto de subverter um pouco a frase do Jansen e dizer o seguinte, he was of an age and for all time. Por que que eu digo isso? Porque, para mim, Shakespeare, tem dúvida, é um poeta, um autor, um dramaturgo, transhistórico, alguém que, até hoje, continua sendo o nome mais importante do cânone literário ocidental, mais de 400 anos depois de sua morte. Mas, eu acho que, não só isso, Shakespeare era um homem, um artista, que era produto do seu tempo e da sua época. É muito difícil nós compreendermos a grandeza do Shakespeare, nós compreendermos o que Shakespeare escreveu, se nós não estivermos atentos, ou tivermos, pelo menos, um breve panorama do que que foi a Inglaterra e a época que Shakespeare viveu. Shakespeare, é como diz o Jonathan Bate, um Shakespeareano importante, bastante ativo na crítica literária inglesa até hoje, Jonathan Bate diz, ele é o encontro do gênio, existe um gênio, existe um talento que lhe é inato e de uma época que favoreceu o florescimento desse talento. Shakespeare nasce na virada do século XVI para o século XVII, naquilo que a gente pode chamar do início da era moderna inglesa, ou ainda, até forçando um pouco uma barra, um renascimento inglês. Forçando um pouco uma barra porque o renascimento, ele mesmo, lá na Itália, se deu muito antes do final do século XVI. Isso que nós podemos chamar de um renascimento na Inglaterra chega tardiamente, até pela sua posição geográfica, sendo a Inglaterra uma ilha. As revoluções, aquilo que a gente pode chamar de uma revolução da cultura que foi o renascimento, chega um pouco tardiamente à Inglaterra. Agora, não é apenas a sua condição, a sua posição geográfica que faz com que a Inglaterra passe por um renascimento, entre aspas, tardiamente, mas também condições políticas internas ao país. A Inglaterra se viu numa guerra civil importante entre os anos de 1455 e 1485, por três décadas, por 30 anos, a Inglaterra lutou contra o flagelo da guerra civil, as chamadas Guerras das Rosas, The Wars of the Rosas, em que as duas casas ginásticas de Lancaster e o York lutaram pelo trono. algo que foi bastante dramatizado na pena do Shakespeare com as suas peças históricas, com pelo menos oito das suas peças históricas, se nós entendermos que as duas tetralogias, de uma certa forma, lidam com a Guerra das Rosas. Então, entender o Shakespeare, falar do Shakespeare, é falar de toda uma época, de toda uma cultura que nós podemos conhecer de uma forma ainda investigativa. Logicamente, que muitos documentos relativos à biografia do Shakespeare sobreviveram, mas muitos outros não. O que dá margem a toda uma proliferação de teorias, que nós chamamos até da questão autoral até bastante hoje desacreditadas completamente pela academia, pelos estudos mais sérios, vamos dizer assim. Se Shakespeare teria de fato existido, se Shakespeare não teria existido, se Shakespeare escreveu aquilo que é atribuído a ele, se William Shakespeare seria um pen name, se seria um nome usado na verdade por um outro autor para publicar, mas enfim, isso não tem legitimidade acadêmica pela grande maioria dos estudiosos, ninguém subscreve essas teorias. Agora, existem aspectos da biografia shakespeariana que nós ignoramos, aspectos mais da sua vida privada, se ele era protestante da igreja anglicana, se ele era um protestante dissidente, se ele era um criptocatólico, se ele era feliz no casamento, se ele tinha uma boa relação com as filhas, enfim, isso nós realmente não temos como acessar, porque são aspectos, repito, da vida absolutamente privada e doméstica dele. Agora, existem muitos documentos que comprovam a existência do Shakespeare, documentos judiciais, contratos, todas as inscrições, as entradas no stationery register, marcando a autoria das peças, enfim. E alguns documentos que sobrevivem são dois retratos, pelo menos, duas imagens do Shakespeare que são bastante legítimas. Essa que vocês veem, que é o famoso retrato Chandos, que é um retrato de um Shakespeare mais maduro, um Shakespeare já com umas entradas avançadas, o famoso retrato do Shakespeare de brinco, e você tem um outro retrato, que é o retrato Kolder, que é um retrato que foi avalizado como sendo shakesperiano por um número grande de especialistas no ano de 2009, um retrato mais recente do Shakespeare. Mais recente que eu digo, mais recentemente creditado como sendo de William Shakespeare, aquele que escreveu as peças e que nasceu em Stratford upon de William. Esse retrato nos mostra um Shakespeare não só mais jovem de idade, mas como ele é bastante revelador de alguns aspectos da biografia shakesperiana. Historiadores da indumentária Tudor fazem toda uma análise sobre o tipo de tecido que mostra que o Shakespeare veste nesse retrato, seu tipo de gola, o tipo de botão, o tipo de bordado, tudo isso nos indica um Shakespeare que muito provavelmente chegou a uma posição social razoavelmente alta antes do que se imaginava que Shakespeare teria chegado. A gente sabe que Shakespeare vai ganhar razoável dinheiro com a atividade teatral, ele vai enriquecer com a profissão. Agora, o que esse retrato nos mostra é um Shakespeare que parece ter em torno dos 30 anos, talvez até um pouco mais, um pouco menos, mas alguém mais jovem do que aqui e que já tinha alcançado uma posição social aparentemente alta pelo tipo de roupa que vestia, lembrando que da Inglaterra elizabetana você tinha as chamadas sanctuary laws, que eram as leis de vestimenta que decidiam que tipo de cores, que tipo de tecidos, que tipo de bordados, cada indivíduo poderia usar de acordo com o seu rank, com o seu status social. Shakespeare aqui, então, ele já usa roupas que marcam o status social de um burguês que ascendeu na sociedade. e ele ascendeu por conta da sua profissão, sendo a sua profissão dramaturgo e sócio proprietário de uma companhia teatral e de uma casa de espetáculos. Então, isso mostra também a sua popularidade. Eu até costumo brincar que me parece ter sido, deve ter sido uma mera coincidência, mas, de uma certa forma, esse Shakespeare do retrato Cobb se assemelha ao Joseph Pines do Shakespeare In Love. Parece que, de uma certa forma, o Shakespeare In Love de 1998 adiantou o retrato Cobb. Mas, eu acredito que seja, acredito não, certamente, é uma mera coincidência. Shakespeare nasce, então, voltando no ano de 1564 e ele vai ter uma origem familiar bastante, bastante, que vai determinar, de uma certa forma, o tipo de homem ou tipo de artista que ele vai se tornar. Lembrando que, quando nós estamos falando de um teatro elizabetano, nós estamos fazendo uma certa simplificação do termo elizabetano para um período que nós deveríamos chamar de uma forma mais justa e completa como período elizabetano já em México. Por que eu estou falando isso? Porque Shakespeare, ele nasce em 1564, Elizabeth I, cujo retrato vocês veem aí projetado, tinha acendido ao trono em 1558, então, ele nasce já súdito da Elizabeth. Mas, Elizabeth morre em 1603 e sobe ao trono seu primo, Jaime, que era rei da Escócia, Jaime VI na Escócia, e vai se tornar Jaime I na Inglaterra. VI na Escócia, I na Inglaterra. Então, Shakespeare vai morrer só em 1616, o Jaime continua reinando até 1625, quando ele vai ser sucedido, ele vai morrer e ser sucedido. Então, isso que nós chamamos de o teatro elizabetano, o período elizabetano, é, na realidade, o teatro elizabetano e Jaime I E é curioso, porque o nome elizabetano, ele se tornou de tal forma mais conhecido, agora, o nome A Elizabeth morre em 1603. Se nós pensarmos quantas peças o Shakespeare ainda vai escrever depois de 1603, quantas peças, são muitas as peças que ele vai escrever durante o reinado do rei Jaime. É por isso que eu defendo esse termo elizabetano-jainisco. Mas, ainda, se nós pensarmos que a companhia teatral do Shakespeare, que até então se chamava Lord Chamberlain's Man, vai ser apadrinhada pelo rei, pelo Jaime I, e eles vão se tornar The Kingsmen, os homens do rei, os servos do rei, os atores do rei. Então, por exemplo, das chamadas quatro grandes tragédias shakespearianas, Hamlet, 1601, Othello, 1603, King Lear, 1605, e Macbeth, 1606, das quatro grandes tragédias shakespearianas, três ele escreveu no período do rei Jaime. Então, o Jaime, entender Shakespeare também como um homem do período jaimesco, é fundamental para a gente entender o teatro shakespearian. Macbeth, por exemplo, é uma peça totalmente marcada pela corte do rei Jaime. Agora, a rainha Elizabeth foi a grande monarca, ela e o pai dela, o Henrique VIII, da dinastia Tudor. Marcou a história da cultura e a história política inglesa de uma forma indelével. Por isso, talvez, a prevalência da nomenclatura elizabetana, da nomenclatura teatro elizabetana. Eu gosto dessa imagem da rainha Elizabeth porque eu acho que ela, de uma certa forma, ela é sintomática de um aspecto da cultura na qual Shakespeare viveu que é muito importante para a gente entender o teatro dele. Se nós olharmos a figura dela, da Elizabeth, ela mesma, nós vamos ver que tipo de de performance, que tipo de self-fashioning. absolutamente, vamos dizer assim, barroca. Uma imagem, se a gente der uma olhada na roupa da Elizabeth, há de absolutamente um tudo aqui. Pérolas, bordados, lacinhos, pedras, punhos, rendas, tiara, pérolas na cabeça, absolutamente tudo. Eu gosto sempre de mostrar essa imagem porque eu acho que ela, de uma certa forma, revela o que que era a estética do século XVI inglês. É essa ânsia de tudo, absorver tudo, colocar tudo. eu acho que o teatro do Shakespeare ele traz muito disso. Shakespeare é um autor que vai estar sempre endividado, vamos assim dizer, entre aspas, endividado com a herança clássica, com o teatro latino, sobretudo sêneca, com a tradição medieval, pensando no Chaucer, com os seus contemporâneos da Europa continental, com os seus contemporâneos nacionais, outros autores, artistas, dramaturgos ingleses, e ele está sempre trazendo tudo o que pode e tudo o que encontra e tudo o que faz sentido para as suas obras. Algo que depois os neoclassicistas, lá no final do século XVII, no século XVIII, vão ficar muito abismados. Como é que o Shakespeare mistura verso com prosa, como é que o Shakespeare mistura rima com não rima, como é que o Shakespeare mistura tragédia com comédia. Enfim, fica uma confusão danada que, para o gosto neoclássico, vai ser quase que inaceitável. Algo que depois, para os românticos, para a geração do Sturm und Drang, é absolutamente valorável, positivo, admirável, um modelo, vai se tornar shorthand para gênio. gênio é este que gênio foi este Shakespeare lá para o Goethe, para o Schlegel, que misturava tudo, que trazia tudo, que não, que ia de encontro, que ia contra, em um confronto com as regras, com as unidades aristotélicas, com as regras clássicas. Então, eu acho que a figura do Shakespeare é uma figura, a obra do Shakespeare é uma obra que está sempre encharcada da tradição que lhe antecede e daquilo que está acontecendo no seu momento. Por isso, eu repito, he was of an age, ele era um homem de um tempo. Talvez somente isso que a gente chama de renascimento inglês poderia dar, frutificar num artista como o Shakespeare. E ele nasce, então, lá em Stratford, up in Haven, e ele vai ter uma educação típica de um jovem, de um menino, nascido na classe social na qual ele nasce. O pai dele, o John Shakespeare, era um homem, um comerciante bem situado na cidade, alguém que depois vai até alcançar cargos públicos, cargos políticos, como juiz de paz e até Bailev, uma espécie de prefeito da cidade de Stratford, mas ele era por profissão o John Shakespeare, o pai do Shakespeare, ele era um glover, um nuveiro, um artesão, alguém que tinha um comércio estabelecido na cidade de Stratford e, como tal, o Shakespeare, então, fazia juiz, como filho de um comerciante, a frequentar a escola, a escola da cidade de Stratford. A Inglaterra Tudor, os monarcas Tudor e a Elizabeth I também, foram grandes incentivadores das chamadas grammar schools, que eram as escolas de ensino fundamental e médio espalhadas pela Inglaterra, que durante o período do reinado da Elizabeth I chegou a ter mais de 150 grammar schools pela Inglaterra toda. E a grammar school era uma escola que formava seus jovens rapazes, rapazes porque só os homens podiam frequentar a grammar school, com base nos estudos clássicos, seja de retórica, seja de latim, seja de tradução do latim para o inglês, do inglês para o latim, a leitura dos clássicos como Ovidio, Plutarco, Plauto, Terêncio, e Shakespeare, então, ele certamente se formou muitíssimo durante os seus anos de grammar school. A grammar school era uma escola absolutamente voltada para a formação de cultura clássica e que dava aos alunos subsídios intelectuais e culturais para muitos deles iam para a universidade depois, aqueles que tinham condições para tal, ou então se lançavam em profissões outras. E Shakespeare certamente frequentou a escola e aí entra um período que nós não sabemos muito bem por onde ele andou e o que ele fez. Quando ele vai ter 18 anos, ele se casa com uma moça mais velha, que é a mulher dele, a Anne Hathaway, não é a atriz hollywoodiana, um casamento que a gente sabe que teve que ser apressado e que resultou em seis meses após a união no nascimento da filha deles mais velha, a Susana, o que tudo indica que a Anne Hathaway estava grávida quando no casamento do Shakespeare, eles vão ter a filha mais velha, a Susana, e depois vão ter um casal de gêmeos, que é a Judith e o Hamnet. Do momento do batizado do casal de gêmeos até 1592, os gêmeos nascem em 1585, se não me falha a memória. Por sete anos até 1592, nós não sabemos muito por onde Shakespeare andou, o que fez, com o que trabalhou. Isso também dá muita margem àquelas teorias que eu pontuei no início sobre se ele existiu, se não existiu, se foi ele que escreveu as peças, se não foi. Dá margem a toda uma série de teorias fantasiosas e um pouco deslegitimadoras do nome William Shakespeare como sendo autor das peças. Em 1592, quer dizer, então você tem o batismo dos filhos gêmeos em Stratford, 1585. Em 1592, você vai ter um documento que já atesta que Shakespeare está em Londres. O que ele fez nesse período, repito, não sabemos. Agora, nós podemos inferir, muito provavelmente, ele foi para Londres. Foi para Londres para ganhar dinheiro, para tentar a vida. Nós temos certeza, porque isso é documental, de que Shakespeare, antes de ser autor, ele foi ator e continuou até atuando, mesmo já escrevendo. Se realmente ele vai tentar a vida no teatro, ele inicia sua carreira como ator, bem, o fato é que, repito, em 1592, nós temos um panfleto de um cara chamado Robert Greene, e o Robert Greene vai dizer de uma forma bastante ressentida de que tem um certo ator por aí, um Shakespeare, um Shakespeare, fazendo aí um pun, fazendo um trocadilho com o nome Shakespeare, que está roubando, está roubando a cena dos outros dramaturgos, aqueles que tinham ido para a universidade, e que eram chamados os University Wits, os sabichões da universidade, né, Shakespeare? Não tinha ido para a universidade. Então, nós sabemos que em 1592, ele está em Londres, e não só está em Londres, como ele já faz sucesso, a ponto de um outro dramaturgo, Robert Greene, escrever algo que claramente denota seu desconforto e seu ressentimento para com o jovem que chegava na cidade, ou tinha chegado há pouco tempo na cidade, e que já era um sucesso, e que possivelmente, provavelmente, estava roubando o público daqueles que se julgavam donos do pedaço, vamos assim dizer, né? Agora, Shakespeare, então, ele, não sabemos precisamente quando ele chegou em Londres, a gente pode inferir que foi, portanto, aí, no final da década de 1580, 1592, ele já é um sucesso, já está incomodando Robert Greene, e ele encontrará um tipo de cidade que é uma cidade que nós podemos chamar, toda ela, muito cultivadora da cultura do espetáculo. A própria corte elisabetana, a própria corte Tudor, era uma corte que não só buscava cultivar as artes, como também fazia do espetáculo, da exposição, da teatralidade, um jogo de poder e um jogo de Estado. Famosas eram as exposições da Elizabeth I, como vocês podem ver ali na projeção, carregada em liteiras, não é? Em cadeiras suspensas, em liteiras, para se expor e saudar seus súditos. Evidentemente, mostrando como essa cultura da teatralidade fazia parte da rotina da Inglaterra do século XVI e do século XVII. A vida na corte Tudor, na corte elisabetana, era uma vida essencialmente teatralizada. A rainha, com suas aparições públicas, sendo carregada não por lacaios nem servos, mas eram os próprios nobres, duques, condes, viscondes, marqueses, que recebiam a honra, como era posto, de carregar a rainha. Ela também fazia aparições embarcaças pelo rio Tâmisa, cavalgadas pelo interior da Inglaterra. Era uma mulher que adorava aparecer, adorava a exposição e fazia disso um jogo político muito bem ordido na medida em que conquistava simpatia e popularidade do povo inglês que ela evidentemente precisava. Precisava, primeiro, por ser mulher numa sociedade hermeticamente patriarcal, por ser uma rainha, uma mulher no poder. precisava porque, além de ser rainha e mulher, não se negou por razões as mais plurais, se negou a se casar e que, portanto, também não deixava um herdeiro direto, não deixava um descendente claramente posto. o rei o rei Jaime, aquele primo dela que vai assumir o trono, foi nomeado por ela no seu testamento como seu herdeiro e sucessor. Mas isso, ela já no fim da vida, já idosa, ela morre com 70 anos, as custas de alguma angústia do povo inglês que temia o retorno de guerras civis caso o trono ficasse vago sem o estabelecimento de um herdeiro. Agora, o que eu estou querendo mostrar com essa imagem e reforçar é como a cultura Tudor era uma cultura essencialmente teatral. Além das aparições da rainha, de demais nobres, você tinha todo o hábito do espetáculo. As condenações à morte, os enforcamentos eram eventos públicos. Você tinha também os chamados bare datings, que era um lazer bastante selvagem para os nossos olhos, mas que os ingleses adoravam, que era colocar um urso para lutar contra um cachorro, uma matilha de cachorros. Amarrava um urso num poste, acorrentava o urso no poste, jogava um bando de cachorro bravo em cima do urso e que vençam melhor. Quem vai ganhar? O urso vai matar os cachorros ou os cachorros vão matar o urso? Adentá-los. Depois, você vai ter os bull baitings, que era o mesmo tipo de espetáculo, só que, ao invés de urso, era feito com búfalo. você tinha as rinhas de galo. Então, era um povo que estava sempre em busca de algum tipo de lazer, desse lazer espetaculoso. e vai ser em 1567 que você vai ter a construção da primeira casa de espetáculo na Inglaterra, em Londres. A primeira casa de espetáculo em Londres vai ser o teatro chamado The Red Lion, em 1567, que vai ser depois. Na verdade, ele foi um pouco controverso. Alguns historiadores ainda não entendem o The Red Lion como o primeiro teatro inglês, entendem o The Theater, que foi construído em 1576. Outros historiadores afirmam que o Red Lion é a primeira casa de espetáculos a ser construída em Londres. Enfim, é um pouco controverso, mas eu acho que a voz hegemônica hoje compreende The Red Lion como o primeiro teatro, a primeira construção voltada para os espetáculos teatrais. Logicamente, o teatro não surge na Inglaterra como um cogumelo, não surge do nada. O teatro medieval inglês é uma tradição riquíssima, mas um teatro essencialmente religioso, um teatro que vai lá em torno do século X, XI, sendo performado no interior das igrejas a partir da encenação de episódios bíblicos, um teatro que vai se tornando um teatro laico, que vai sair do monopólio da igreja e vai passar a ser executado basicamente pelas guildas, pelas corporações de ofício. Você tem, então, as chamadas morality plays, as moralidades. Agora, você é um teatro que ainda é um teatro essencialmente amador, seja o teatro religioso medieval ou as moralidades medievais já na mão das guildas, é um teatro essencialmente, repito, essencialmente amador. A grande virada do teatro, a grande marca do teatro elizabetano é a profissionalização da atividade teatral. É quando alguém tem uma ideia que a princípio pode parecer muito simples, mas que certamente foi brilhante naquele momento, de, ao invés de passar o chapéu ao fim de uma apresentação numa praça pública, colocar um portão e cobrar um ingresso, ter bilheteria. É isso que o teatro elizabetano vai trazer para a atividade teatral e que vai ser absolutamente um divisor de águas. E são nessas águas que Shakespeare e toda uma playa de outros dramaturgos vão navegar. E aqui cabe uma pequena uma pequena um pequeno parênteses que a gente fala muito do Shakespeare, mas a gente não deve se esquecer de que ele é um nome, certamente o maior, o mais importante, o mais produtivo, o mais talentoso nome, num conjunto de outros, parte de um conjunto de outros dramaturgos, todos eles altamente qualificados e talentosos, como Christopher Marlowe, Ben Janssen, que eu já citei, que é o autor do prefácio, Alfolio, Thomas Decker, Thomas Middleton, são muitos os nomes do teatro do período do século XVI, século XVII, do teatro elizabetano já em México. Agora, a profissionalização do teatro, a construção de casas de espetáculo, ela então se dá no final do século XVI numa Londres que estava crescendo muito. Então, se o Red Lion é o primeiro teatro ou não, algo que ainda é matéria que se discute na história do teatro inglês, fato é que em 1576, lá em Finsbury Fields, aqui em cima no mapa, você vai ter a construção do The Theater, 1576. E, seguido ao The Theater, a construção de uma série de outros teatros, logo abaixo o The Curtain, abaixo na linha do Tâmisa, o Globe em 1599, que é o teatro que Shakespeare e sua companhia vão construir, o Rose, o The Hope, dentro dos muros da cidade, você não tem teatros, mas você tem lugares, você tem teatros, sim, mas não teatros abertos, como era o Globe ou o Rose ou o The Swamp, mas você tem teatros fechados, nós vamos ver isso daqui já já, dentro dos muros da cidade, enfim, em algum momento do final do século XVI e início do século XVII, numa cidade de 200 mil habitantes, 250 mil habitantes como Londres foi, você chega a ter 16 casas de espetáculo em atuação, o que mostra como essa população, essa cultura, era uma cultura essencialmente consumidora de textos teatrais. Esses espetáculos, eles eram encenados diariamente, à exceção de alguns períodos em que não era possível serem encenados, a saber, sobretudo, durante o inverno, pensando no teatro aberto, no teatro sem telhado, e durante as epidemias de peste, que eram as epidemias de doenças infectocontagiosas, pandemias do tempo, que eram muito comuns. Inclusive, Shakespeare, em 1564, ele nasce em meio a um surto de peste, em meio a uma pandemia. Depois, entre 1592 e 1594, ele vai testemunhar outro surto, que vai fazer com que os teatros fiquem fechados por dois anos. E, nesse momento, ele vai escrever poemas. 1592, 1594, depois, lá no início do século XVII, já cerca de dez anos depois, você tem outro surto de peste. Quer dizer, Shakespeare teve a sua vida de 52 anos marcada por pelo menos três pandemias, vamos dizer assim. Ele certamente fez isolamento social em alguns momentos da sua vida, sobretudo, repito, entre os anos de 1592 e os anos de 1594, quando os teatros estavam fechados. uma característica que eu gostaria de marcar aqui com vocês é em relação ainda a esse mapa da Londres shakesperiana, é essa linha escura, essa linha negra aqui, que vocês veem marcando marcando o mapa. Essa linha mostra os muros da cidade. Nessa época, Londres ainda era uma cidade murada. Toda essa área no interior dos muros da cidade era chamada The City, a cidade. Na Inglaterra medieval, na Londres medieval, a cidade era somente esta área. O rio protegia a parte sul, porque você fechava a ponte e ninguém entrava, protegendo de invasões, e os muros também protegiam de invasões. Então, aqui você tem a Torre de Londres, que era uma mistura de castelo, cadeia, fortaleza e tudo. Lugar de execuções, Ana Bolena, mãe da Elizabeth I, foi decapitada na Torre de Londres, bem como outros. E você tinha todo o muro. Esta área da cidade é chamada The City, era uma área em que o Lord Mayor, o Lord Prefeito, ele tinha jurisdição. Ele podia mandar e desmandar aqui dentro da área da City. As áreas para além dos muros ou na margem sul, o Lord Mayor não tinha jurisdição. Quem tinha jurisdição era a coroa, a rainha, no caso, e depois o rei. Como, ao longo, perdão novamente, ao longo do século XVI, do século XVII, com a reforma do Henrique VIII, em 1533, o Ato de Supremacia, em 1534, você vai começar a ter movimentos mais ortodoxos, protestantes, dentro da Inglaterra. Não raro esses Lord Mayers, esses prefeitos ingleses, estavam ligados a esses movimentos, que eram os chamados movimentos puritanos, os puritans, aqueles que acreditavam que a igreja deveria ser purified, purificada. E uma das bandeiras dos puritanos era um código moral bastante estrito, bastante fechado. E fazia parte deste código moral condenar a atividade teatral, como sendo uma atividade ligada ao mal, à dissimulação, ao vício, ao pecado. portanto, era muito comum os Lord Mayers proibirem o teatro, mandarem fechar o teatro. Por isso, os teatros, na sua grande maioria, à exceção de um ou outro, se estabeleciam fora dos limites da cidade, ou ao norte do muro, como o caso aqui no mapa mostra, o theater e o curtain, por exemplo, ou ao sul do Tamiza, South Bank, como o Globe, que o Shakespeare e seus colegas vão construir, em 1599, o Hope, o The Rose e por aí vai. Toda essa área para além dos muros de Londres eram chamadas as liberties, as liberdades, um nome até quase que poético, porque estavam livres, gozavam de liberdade em relação à legislação da cidade. Agora, isso é interessante porque coloca o teatro embora uma atividade de entretenimento reverenciada e frequentada por grande parte da população, inclusive por nobres, pela classe dominante, pela elite, mas coloca essa atividade como uma atividade que está sempre numa certa posição de ambiguidade. Ao mesmo tempo que era muito, repito, reverenciada, que era muito estimulada, também era rechaçada, posta numa posição de marginalidade. Nessas áreas, nas liberties, não se localizavam apenas os teatros, mas tudo aquilo que a cidade, the city, rejeitava. os hospícios, os presídios, os bordéis, as tabernas, as arenas de Reina de Galo, as arenas de bear baiting, que vocês devem se lembrar, eu acabei de explicar o que é, aquela luta entre o urso e os cães. e isso de uma certa forma trazia um cotidiano muito dificultoso para atores, dramaturgos, profissionais de teatro como um todo. Porque, não raro, eles eram eles eram não vou dizer perseguidos, mas enfim, em alguns momentos perseguidos sim, porque tinha uma lei que se chamava Lei da Vagabundagem, The Vagabounds Law, que poderia apreender, levar para a cadeia todo aquele que não tinha profissão atestada. E os atores não tinham. Então, eles, não raro, se viam em quadrados por essa lei, pela Lei da Vagabundagem. Mas punha os atores numa posição de profundo desconforto. Estavam sempre sujeitos a terem os teatros fechados pelos puritanos, pelo clima, no inverno fechava, pelas epidemias de peste, enfim, não era propriamente fácil, como talvez não seja até hoje, certamente não é até hoje, ser profissional de teatro ao tempo do Shakespeare. Fato é que esse palco era um palco muito interessante. Esse é o único desenho que nós temos de época, um desenho do palco de uma das casas de espetáculo, que não é o The Globe, que o Shakespeare vai ser acionista, mas é o The Swain. e esse desenho já nos mostra o quão maleável era o palco dito elizabetano. Primeiro que esses teatros, eles eram edifícios que tinham um formato poligonal, eles funcionavam como um polígono, muitas vezes um octógono ou até mais do que oito lados e vértices, mais lados do que um octógono, mas sempre poligonal. O palco era um palco que tinha mais de uma dimensão. Você tinha um palco frontal, que era o proscenium, que era o front stage, o palco frontal, você tinha o palco central e você tinha o palco superior, o upper stage. Você tinha aqui as galerias que vinham em três alturas e você tinha as groundlings, que era o térreo onde o espectador assistia ao espetáculo de pé. Groundlings, porque justamente estava no ground, no chão. Então, as groundlings, os três níveis de galeria, aqui é interessante, você tinha sempre a bandeirinha, cada casa de espetáculo tinha o seu símbolo, na hora que o espetáculo começava, você tinha o trumpeteer, que era o trompeteiro, alguém anunciava que o espetáculo ia começar. Enfim, esse é um desenho do The Swen. Aqui é uma reprodução do que seria, do que é o The Globe, o The Globe foi reconstruído em 1997, pelo Sam Wanamaker, ele foi reconstruído, está lá hoje aberto com espetáculos, tem uma companhia, uma companhia própria, enfim, ensinando textos na sua maioria shakespearianos. Aqui a gente vê um pouco melhor, essa funcionalidade do palco superior traz pelo menos duas dimensões, uma dimensão central, na verdade três dimensões, uma dimensão central, onde aqui a gente tem a figura do ator, uma dimensão para frente, que é uma dimensão frontal, the front stage, onde vocês, provavelmente os atores falavam falas como os solilóquios, em que o ator vinha e estabelecia uma proximidade com o público, e você tinha o upper stage, o palco superior, que certamente, pensando no Romero e Julieta, a cena do balcão se deu aqui de certo, é em si um balcão. Além, esses eram os chamados public theaters, os teatros abertos, public, não porque eles fossem de entrada liberada, público, não nesse sentido, public, porque não tinha telhado, o que colocava os atores e o espetáculo também à mercê das chuvas, porque durante a chuva eles encenavam molhados mesmo. E você tinha também os private theaters, que eram teatros indoors, eram teatros que funcionavam nos antigos monastérios, abadias, que tinham sido incorporados pela coroa, pela igreja anglicana, quando da reforma do Henrique VIII. Esses teatros eram teatros que atendiam a um público mais elitizado, eram teatros que tinham uma plateia muito menor, dependiam de vela, de iluminação para funcionar e a vela era muito cara e que, então, cobravam entradas muito mais caras, um espetáculo voltado para um público mais elitizado. Os teatros públicos, como o The Globe, por exemplo, eram teatros que atendiam aos mais diversos estratos sociais. Esse pessoal da Groundling aqui pagava muito pouco, pagava um penny para entrar, o equivalente a um pint de cerveja, como se fosse o valor de uma cerveja que você já conseguia assistir a uma peça do teatro se você fosse press groundling, se você ficasse em pé. E o preço ia subindo a medida do lugar, claro. Chegando, eu acho que, até a 12 pennies, uma coisa assim. Agora, os teatros indoors eram teatros mais caros e voltados para a elite, para um público mais elitizado. Outra característica interessante do teatro elizabetano de Aimesco é a ausência da figura da atriz. Todos os papéis eram desempenhados por atores, não havia atrizes na Inglaterra. Apesar de já haver atrizes no teatro europeu, continental, a Inglaterra não tinha atrizes. As razões para isso são as mais diversas e controversas. Numa tradição histórica, entende-se que como o teatro vinha das igrejas, como eu falei, durante a Idade Média, eles eram encenados por freios, por padres, por abades, então a convenção estabeleceu que somente homens se engajavam na atividade teatral. Somente homens eram atores. Outras razões podem ser mais problemáticas que essa, mas não convém aqui, não teríamos tempo para esse tipo de digressão. agora, é interessante pensar que a primeira Julieta, a primeira Cleópatra, a primeira Lady Macbeth, todas as personagens femininas tão importantes e tão emblemáticas do teatro shakespeariano foram, na verdade, performadas por homens. Aqui é um retrato do Edward Kinaston, que foi o último grande boy actor, o último grande ator especializado em teatro, em papéis femininos, e aqui uma montagem de 2002 em Middle Temple, de Twelfth Night, Noite de Reis, em que com o Mark Rylance como Olivia e o Brad Mayer como Viola numa encenação all male cast, que é uma coisa que hoje em dia parece que tem sido menos feito, mas durante o final dos anos 90, início dos anos 2000, era feito muito comumente que era tentar reviver essa experiência de um palco onde você só tem atores e então encenar 100 atrizes, somente atores fazendo papéis também femininos num resgate de uma experiência ali como teria sido ao tempo do Shakespeare. Enfim, aqui são algumas considerações que eu tentei fazer sobre o Big Willace, uma brincadeira que eu faço, sobre o grande William Shakespeare, seu tempo, seu teatro e agora eu gostaria de me concentrar nessa meia hora que me falta só um minutinho me concentrar um pouco no Romeo e Julieta propriamente dito que foi aquilo que eu me propus fazer, né? E, para tanto, eu vou aqui share uma outra, um outro documento. Eu não sei se vocês estão vendo, acho que sim, porque apareceu o que eu estou apresentando para todos. eu queria scroll down isso aqui, ah, consegui. Antes ainda de entrar no Romeo e Julieta, apenas aqui uma palavra sobre o Shakespeare no Brasil. No Brasil, Shakespeare, ele vai chegar com a cara brasileira, a gente sempre teve, durante o Império, durante a nossa, de 1808, com a chegada da Família Real no Rio de Janeiro, você vai ter todo um influxo de companhias europeias que visitam a cidade para, que visitam a então corte do Império, capital do Império, para encenar textos teatrais. Shakespeare vai fazer parte de alguma dessas, de alguns desses repertórios, dessas companhias estrangeiras, francesas, italianas, portuguesas, que vêm ao Brasil durante a primeira metade do século XIX, principalmente. Você vai ter um Shakespeare propriamente brasileiro com a figura do João Caetano, aquele que é considerado por muitos historiadores o pai do teatro brasileiro. Isso é interessante de pensar como o teatro essencialmente brasileiro, João Caetano, ele, de uma certa forma, ou de toda forma, surge muito com encenações shakesperianas. Um crítico literário importante e que fez um trabalho lá nos anos 60, salvo engano, 64, Eugênio Gomes, ainda insuperável o trabalho do Eugênio Gomes, claro que hoje é muito incompleto, porque muita coisa foi feita dos anos 60 mas até hoje um trabalho incontornável, Eugênio Gomes escreveu um livro chamado Shakespeare no Brasil. E lá no Shakespeare no Brasil, na página 13, ele fala disso mais extensivamente do que da página 13, mas eu trouxe uma citação do Eugênio Gomes que mostra um pouco esse papel do nascimento, vamos dizer assim, do Shakespeare no Brasil, com João Caetano. E diz lá na página 13 de Shakespeare no Brasil, Eugênio Gomes o seguinte, até certa altura do século XIX, a penetração do teatro de Shakespeare deu-se de maneira indireta no Brasil, por meio de adaptações de origem ou ascendência francesa. Algumas delas trazidas por artistas portugueses, entre os quais predominavam Ludovina Soares da Costa, que passaria a trabalhar com João Caetano, criador do teatro brasileiro. As mais longícuas representações de que se tem conhecimento, relacionadas com aquele teatro aos seus temas, ocorreram em 1835, com os dramas Os Túmulos de Verona ou Julieta e Romeu. Então, eu achei isso curioso para trazer especialmente para hoje, pensando como a mais antiga representação de Shakespeare pelo teatro brasileiro é justamente uma adaptação Os Túmulos de Verona ou Julieta e Romeu. Uma adaptação de Romeu e Julieta. O nosso primeiro Shakespeare brasileiro já é uma adaptação de Romeu e Julieta. Os Terríveis Efeitos do Ódio e da Vingança ou Julieta e Romeu, uma outra adaptação de Romeu e Julieta, também empetrada pela companhia do João Caetano. Coriolano em Roma, uma adaptação de Coriolano, peça romana de Shakespeare, uma das peças que compõe aquele conjunto das peças latinas. E, mais tarde, o Otelo na famosa e controversa tradução de Ducy. Ducy foi um tradutor de Shakespeare para o francês e nós, aqui no Brasil, ficamos um pouco sob a influência das traduções francesas. Nosso Shakespeare durante muito tempo era um Shakespeare de segunda mão, segunda mão no sentido de uma tradução de segunda mão. era uma tradução de uma tradução francesa. O Otelo de Ducy, que foi um espetáculo muito popular do João Caetano, salvo engano, se eu estiver falando besteira, alguém se localizar a esse dado me corrige, até um espetáculo em que o João Caetano ou ele mesmo fez o papel título. Acho que ele fez o Otelo. Em janeiro do ano anterior, você vai ter que dizer, então, em torno da década de 1830, você começa a ter Shakespeare essencialmente brasileiros. Uma sociedade curiosa, que era um grupo teatral ainda amador, promove o desempenho de duas cenas do original inglês desta última tragédia, do Otelo de Ducy no Teatro Constitucional em benefício de Daniel Trent, administrador da mesma casa de espetáculo. Então, o Shakespeare chega a nós pelo Romeo e Julieta, pelo Coriolando, pelo Otelo. Na história do nosso teatro, inexpugnável a marca do Romeo e Julieta de 1938, dirigido pelo Pascoal Carlos Magno, numa tradução, não mais uma tradução de segunda mão, mas uma tradução formidável do Onestaldo de Pena Forte. Essa tradução, até hoje, eu acho uma tradução espetacular, ela é totalmente esgotada, vocês só encontrariam em cebas, coisas assim, motivo pelo qual eu nem cheguei a indicar o professor Fulvio, porque eu sei que vocês não iam encontrar, existe essa tradução mais recente pela Penguin Companhia do Botelho, que é muito satisfatória, muito bem sucedida enquanto projeto tradutório. Mas a do Onestaldo tem momentos de muito lirismo, é muito bonita a tradução dele. Enfim, isso dito, compreendendo que o Romeo e Julieta faz parte da história do nosso teatro nacional, seja com João Luto Caetano, seja com o Teatro do Estudante do Brasil, e seja com encenações mais recentes, da década, da segunda metade do século XX para cá, a gente começa, então, a se aproximar da peça propriamente dita. Romeo e Julieta é uma das em torno de 40 peças que William Shakespeare escreveu, uma peça que ele vai escrever que a gente pode considerar ainda uma peça escrita no início da sua carreira, no primeiro um terço da sua carreira. Shakespeare provavelmente escreveu Romeo e Julieta entre os anos de 1595 e 1596. A peça vai ter uma primeira publicação em quarto numa edição de bolso, diferente daquela edição do fólio de 1623 que o Ben Jansen prefaciou, vai ter uma publicação em quarto em 1537, uma publicação perdão, falei em 1597, uma publicação muito condensada, muito cortada, era muito comum publicações pirateadas ao tempo do Shakespeare, essa primeira publicação de 1597 provavelmente é uma publicação pirateada e vai ter então depois uma segunda publicação em quarto que é o chamado Segundo Quarto que é basicamente o texto guia das edições modernas até hoje do Segundo Quarto com um título completo de A coisa curiosa é que os elizabetanos já gostavam meio que de contar a história inteira no título, os títulos eram enormes, The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet Ela é publicada então em 1599 esse Segundo Quarto com esse título enorme e seguindo o texto do Segundo Quarto a peça tem em torno de 3.185 linhas não é uma das maiores peças do Shakespeare o Hamlet se você pensar no Hamlet do Segundo Quarto ele tem mais de 4.000 linhas o King Lear também Antônio Cleópatra não me lembro agora se chega a 4.000 linhas mas se não chega chega próximo agora é uma peça que tem 90% do seu texto em versos 10% do seu texto em prosa Romeo é a personagem que mais fala com 20% do texto e Julieta 18% do texto logicamente que Romeo fala mais porque Julieta inclusive demora a entrar em cena Romeo entra em cena antes de Julieta lá no Atom é uma das peças junto com Antônio Cleópatra é a única peça as duas são as únicas peças que trazem o nome das heroínas no título Romeo e Julieta Antônio Cleópatra e depois Antônio Cleópatra o Romeo e Julieta então é uma peça escrita repito entre 1595 e 1596 em que Shakespeare pode dizer talvez forçando uma barra ainda está no seu momento de início de carreira e é uma fase que eu acho eu acho especialmente rica do Shakespeare porque é uma fase em que ele está claramente experimentando gêneros né ele vai escrever Titus Andrônicos que é uma peça que não tem muito boa reputação mas é excelente uma peça romana uma tragédia romana ele vai escrever comédias ele vai escrever dark comedies comédias mais sombrias como Mercador de Veneza ele vai escrever Romeo e Julieta que a gente pode chamar como uma uma tragédia lírica uma tragédia de amor uma tragédia marcadamente que tem o lirismo como um dos traços que mais lhe caracteriza né e é curioso pensar que Shakespeare nessa fase em que a gente pode entender como sendo o início da sua carreira em que ele está experimentando gêneros ele retorna a todos esses gêneros ele depois volta a escrever ele escreve peças romanas até o fim da sua carreira ele escreve comédias agora ele nunca mais escreve uma tragédia lírica a única tragédia essencialmente de amor que ele escreve é Romeo e Julieta eu costumo falar pra mim mesmo acho que a Bárbara ele adora que falava isso e eu a repito ela diz talvez porque ele soubesse que não ia fazer nada tão bom quanto então é melhor nem fazer outra tragédia lírica porque essa é tão espetacular que eu não vou conseguir fazer nada melhor faz sentido esse raciocínio é uma brincadeira mas é uma brincadeira que faz muito sentido porque a peça é realmente absolutamente absolutamente não vou dizer perfeita porque não há peça perfeita formalmente no cânone shakesperiano mas é uma peça realmente insuperável e ela é insuperável por muitos aspectos primeiro pela beleza da sua linguagem uma peça que tem uma poesia elevadíssima pensando Shakespeare só escreveu uma das suas peças integralmente em versos que é uma peça histórica que é o Ricardo II nenhuma das suas outras peças além do Ricardo II é escrita integralmente em versos mas Romero e Julieta tem como a estatística ele mostra 90% do seu texto em versos é uma peça muito poética segundo porque é uma peça que tinha um enredo que já era popular ao seu tempo ninguém ninguém quando foi ver o Romero e Julieta pela primeira vez lá ainda não era o The Globe possivelmente era o The Rose ninguém que foi ver ignorava a história de Romero e Julieta Romero e Julieta já era um enredo que circulava pela Europa desde a Idade Média todos conheciam a história de Romero e Julieta então Shakespeare eu acho que ele vai numa certeira ele já sabia que as pessoas gostavam dessa história desse enredo desse jovem casal que vai morrer por amor acho que terceiro é a própria juventude das personagens a peça é uma peça que de uma certa forma sintetiza todo o imaginário do amor jovem e a juventude das personagens dos protagonistas de Romero e Julieta ela é importantíssima para a construção de sentido dessa tragédia eu trago aí sobre essa questão da juventude eu trago uma citação da Emma Smith uma estudiosa de Shakespeare e ela diz a Emma Smith num livro muito muito introdutório de Shakespeare que ela tem que se chama o guia The Cambridge Guide to Shakespeare ela diz lá o seguinte o mais comum em Shakespeare é não sabermos a idade dos personagens não é importante ela tem razão a Emma Smith até hoje se discute quantos anos o Hamlet tem até hoje a gente não sabe se o Macbeth e a Leigh Macbeth é um casal que está nos seus 30 anos de idade ou nos seus 40 a gente não sabe a gente sabe a idade do Lear mas não com precisão a gente sabe que ele tem mais de 80 a gente não sabe não é importante parece saber a idade dos personagens mas em Romeu e Julieta muito é dito sobre a idade de Julieta nós sabemos é dito em mais de um momento que Julieta tem 13 anos somente ela irá fazer 14 a gente sabe até o dia do aniversário da Julieta a gente sabe que ela faz aniversário no final de julho é um pouco impreciso porque a Inglaterra impreciso não a gente precisaria consultar porque a Inglaterra não seguia nessa ocasião o calendário gregoriano então havia uma discrepância para o calendário de hoje mas ela nasceu no fim de julho ela é leonina a Julieta então a gente sabe até o aniversário da Julieta é dito em mais de um momento repito repito repetindo a Emma Smith que ela tem 13 anos e aí a Emma Smith continua lá isso não ocorre porque o casamento precoce teria sido mais comum no século XVI não era comum como algumas pessoas podem acreditar ah Romeu e Julieta Julieta tem 13 anos mas na época do Shakespeare as meninas se casavam com 13 anos não ao contrário é enfatizado que ela tem só 13 anos porque não era comum se casar tão jovem os espectadores os espectadores de Shakespeare esperariam que os casais estivessem com mais de 20 anos no momento de casar antes isso reforça a ingenuidade da juventude dos protagonistas a média de casamento de idade para casamento ao tempo do Shakespeare era em torno dos 20 anos não era era mesmo para o público primeiro para o público elizabetano eram eles eram extremamente jovens ao se casarem ao se casar Julieta com 13 anos Romeu talvez com 17 18 a idade dele é mais discutível agora o que que isso traz isso traz aquilo que a peça é uma peça de velocidade uma peça de paixão que somente a imaturidade a ingenuidade poderia forjar somente somente uma um indivíduo ainda profundamente imaturo ingênuo como Julieta é aos 13 anos de idade não poderia ser diferente porque ela tem só 13 anos de idade poderia acreditar que aquele plano deles daria certo e o que é curioso na peça é que a gente sabe que não vai dar certo a gente sabe desde o início que não será bem sucedido o plano de se casar fugir seguir os conselhos do Frei Lourenço por que a gente sabe porque a gente conhece a história primeiro ponto e os elizabetanos também conheciam a história a gente sabe porque o coro e nós vamos ver já já o coro já diz na abertura da peça que não vai dar certo mas ainda assim a gente fica torcendo o tempo todo para que dê certo porque nós queremos que dê certo mas não dá certo isso não não tira da gente a torcida para que eles fiquem juntos essa juventude das personagens ela não está não é uma criação do Shakespeare aliás Shakespeare até nem em termos de de enredo e de personagens ele nem cria muito a parte o texto é totalmente original totalmente dele mas a ideia o argumento como eu disse já era uma história conhecida dos europeus como um todo dos próprios ingleses porque a história trágica de Romeu e Julieta a trágica história de Romeu e Julieta já havia sido publicada em um poema em tradução do Arthur Brooke em 1562 e já era uma história um poema popular na Inglaterra do Shakespeare as pessoas conheciam a história que por sua vez a tradução do Brooke é uma tradução barra adaptação de uma versão francesa que já tinha sido cujo original era italiano então quer dizer você tem uma viagem da história de Romeu e Julieta pela Europa e pelas línguas que vem do italiano para o francês chegando ao inglês pela tradução barra adaptação do Arthur Brooke se nós voltarmos lá para a fonte primeira a primeira fonte do Shakespeare foi o poema do Arthur Brooke claro é aquele que circulava na Inglaterra do tempo dele é aquela versão que era na língua dele em inglês Shakespeare faz alterações importantes embora não radicais em termos de enredo o enredo segue mais ou menos a mesma coisa dois jovens vão se apaixonar são de famílias inimigas vão contar com o apoio da ama vão contar com o apoio do Frei Lourenço não vai dar certo o plano vão morrer ao final aquilo está lá no Brooke agora Shakespeare faz duas alterações muito importantes na estrutura e no argumento do Brooke primeiro é que ele tira todo e qualquer aspecto moralizante da obra o poema do Brooke do Arthur Brooke ainda é ainda não sei mas é um poema moralizante que busca dar um ensinamento aos jovens primeiro ensinamento não sigam suas paixões dominem suas paixões segundo o ensinamento numa Inglaterra já protestante reformada anglicana não acreditem em freis católicos não acreditem em padres não acreditem em confissões auriculares a ideia do confessionário de ir se confessar de ir padres são perigosos não confiem em padres há essa moralização da peça da história que o Shakespeare tira completamente não há um tom moralizante na tragédia do Shakespeare muito pelo contrário repito nós torcemos por eles e não torcemos para que eles recebam uma lição outra alteração importante é a criação da personagem Mercúcio que é uma personagem que a princípio secundária morre no ato 3 amigo de Romeu é uma personagem importantíssima essa personagem Mercúcio é uma criação integralmente shakespeariana Mercúcio vai morrer na cena 1 na cena 1 ato 3 em decorrência do duelo entre ele Mercúcio e o primo de Julieta Teobaldo e Romeu então para vingar a morte de seu amigo vai matar Teobaldo matar o primo de Julieta lá no ato 3 cena 1 é a morte de Mercúcio e é o que gera em Romeu a necessidade cultural de se afirmar enquanto um homem enquanto alguém que tem condições de participar daquela cultura feudal em que uma família um clã vinga a morte do outro e é justamente quando Romeu se engaja nesta cultura do feudo que a peça tem um plot twist como se diz hoje em dia tão vertiginoso a peça ela abre com o conflito a briga entre Capuleto e Montecchio lá no ato 1 cena 1 e poderia se esperar a princípio até a morte de Mercúcio a gente tem a impressão se fosse possível não conhecer a história de Romeu e Julieta se fosse possível estar lendo a peça ou assistindo a peça ou filme adaptado a partir da peça se isso fosse possível muito hipoteticamente até a morte de Mercúcio a história poderia ser até de uma comédia no sentido shakespeariano você acredita que tudo pode rumar para uma acomodação você acredita que tudo pode se apaziguar ao final que é o sentido um pouco da comédia shakespeariana vai ser a partir do assassinato de Mercúcio que a peça muda para uma tragédia em que não é mais acomodável não é mais contornável o conflito o conflito terá fins trágicos é a parte o tom da peça muda completamente com a morte de Mercúcio a partir da morte de Mercúcio e de Teobaldo então é bastante importante a personagem do Mercúcio e sua morte no ato 3 cena 1 eu aqui eu trouxe alguns alguns fragmentos a partir da tradução do Botelho da Penguin Companhia mas isso é infelizmente comum quando eu falo que é extrapolar o tempo então porque a princípio eu havia combinado com o professor Fúvio de sete meia interromper para abrir para perguntas de perguntas de quem está participando mas para não ficarmos sem alguns trechos da peça eu vou me concentrar apenas aqui em duas passagens do ato 1 uma quer dizer ainda é anterior ao ato 1 que é o coro a fala do prólogo e a outra é o momento em que Romeu e Julieta vão se encontrar no baile dos Capuletos a peça ela abre com o coro o coro é uma personagem importante na peça de Romeu e Julieta como eu disse é aquela aquela é a fala que já indica tudo o que vai acontecer e que ainda assim não diminui a nossa o nosso engajamento com a história o coro de Romeu e Julieta que não é um recurso frequente no Shakespeare você tem algumas falas córicas mas não são todas as peças nem a maioria das peças que trazem coro os coros mais famosos são o de Romeu e Julieta e do Henrique V com certeza pelo menos eu assim acredito que devam ser os mais conhecidos e o de Romeu e Julieta ele tem uma marca interessante porque o coro ele fala num soneto num soneto em inglês ou um soneto shakesperiano como nós convencionamos chamar lógico que isso não é à toa porque justamente esse soneto enquanto uma forma ele vai voltar ao fim do ato 1 quando Romeu e Julieta vão se encontrar no baile do Escapuleto e também porque por convenção o soneto na Inglaterra do século XVI e na Europa como um todo principalmente a partir de Petrarca na Itália é a forma literária para expressar o amor por excelência então o coro falar em soneto já nos dá o tom ou já nos dá o tema da tragédia uma tragédia de amor uma tragédia lírica e diz lá o coro duas casas de fortuna iguais em dignidade lá na Bela Verona o palco da estação numa referência absolutamente metateatral referente ao palco ele próprio por um rancor antigo em nossa hostilidade e rompem derramando irmãs o sangue irmã por um rancor antigo que nós nunca sabemos qual é nós nunca sabemos porque Capuleto odeia Montec e vice-versa nunca é dito nós sabemos que eles se odeiam e é essa ingenuidade típica de uma pessoa de 13 anos porque a Julieta acha que ela e o amor dela por Romeu podem anular séculos de ódio quando ela pergunta what's in a name o que há num nome ah você é Montec mas afinal de contas o que há num nome uma rosa não vai deixar de ter o seu aroma se ela receber outro nome mas para essa cultura para essa Verona nome é tudo são séculos de ódio que não vão mudar pelo amor de Romeu e Julieta das vísceras fatais da inimizade dura ao mundo vem um par de amantes desditosos Romeu e Julieta que ao preço de sua vida então o coro já diz antes da peça da ação começar eles vão morrer em vária desventura põe fim a larga guerra e aos lances rancorosos o fado desse amor marcado pela morte a fúria dos seus pais dos seus pais e os ódios mais extremos e a paz que decretou a dolorosa sorte nas horas deste palco agora encenaremos vossa atenção eu rogo a história que começa o que o resumo cala encontrareis na peça aquilo que eu não posso dizer aqui porque eu tenho que resumir eu sou coro muito mais que eu estou falando um soneto uma forma poética extremamente sintética aquilo que eu não o resumo cala aquilo que não cabe vocês verão na peça então perceba que não há o menor não há o menor como se diz clima de suspense não há criação de suspense já é dito além da plateia já certamente conhecer a peça até pelo poema do Arthur Brooke essa ideia do soneto ela vai retornar quando Romeu e Julieta lá no baile do Escapuleto vão se encontrar e vão como eu costumo brincar com os meus alunos na cena 5 vão ficar pela primeira vez eles vão se beijar e é curioso como no meio daquela zorra que deve ser que devia ser um vibe de máscaras no século 16 aquela latinidade a música todo mundo bêbado todo mundo feliz todo mundo festivo o encontro de Romeu e Julieta cria uma bolha entre os dois em torno dos dois é como se eles não participassem mais do mundo e um se tornasse o mundo do outro essa ideia de um amor tão intenso tão avassalador que se coloca a partir de um primeiro olhar que é típico e somente possível em pessoas muito jovens somente possível eu não sei se estou sendo azedo mas tão típico de pessoas muito jovens o Shakespeare coloca isso na forma de um soneto o diálogo entre Romeu e Julieta se forma no texto um soneto o que pra mim mostra esta bolha esta este mundo que se torna somente deles porque o soneto se destaca do resto do texto lembremos também que o público elizabetano era um público de muita sensibilidade auditiva e que percebia que um soneto estava sendo dito com muita facilidade e aí Romeu que está num baile de máscara vestido de peregrino vai tocar na mão de Julieta e vai dizer numa metáfora de um peregrino que está indo visitar um santuário se profano este altar assumo o meu pecado mas pequei gentilmente ao estender a mão meus lábios palmeirinhos de aspecto encabulado ande a pagar num beijo a rude intromissão ofende-se tua mão honrado peregrino mas ela foi correta e agiu como quem diz continue foi correta pode pode me encostar que eu estou bem com isso um toque é suficiente ao santo e ao paladino beijam-se os palmeirinhos tocando mão em mão ela toca a mão dele beijam-se os palmeirinhos ok mas o Romeu quer mais do que só encostar na mão as santas não tem boca indaga o palmeirinho tem lábios peregrino e os usam para orar Julieta faz uma linha difícil que a boca emite as mãos buscando o mesmo fim encostem-se gentis os lábios a rezar um santo não se move enquanto aceita o voto parada então recebe a oferta de um devoto ele a beija e aí Romeu e Julieta então vão se beijar pela primeira vez dentro de um soneto o que eu acho que foi muito bem adaptado para o cinema sobretudo nas duas adaptações mais vamos dizer assim populares até hoje que foi a do Zeffirelli de 1968 e a do Bass Luhrmann de 1995 a primeira de 68 com a Olivia Hassi e Leonard Whiting e a segunda com Claire Danes e Leonardo DiCaprio quer dizer para ser Romeu ser ator ser Romeu fazer sucesso chame-se Leonardo né Leonard Whiting e Leonardo DiCaprio foi o que eu falei é um desafio grande falar de tanta coisa mas eu não sei se alguém tem algo a perguntar a partir disso a partir do que foi dito se gostariam de perguntar alguma coisa certo Leonardo primeiro quero te agradecer imensamente por você ter dado essa aula para a gente essa aula excelente esclarecedora e organizada porque como você disse uma imensidão de conteúdo e você nos deu um fio da história muito interessante muito particular também é uma leitura a sua tem a sua pegada de estudos o seu olhar sobre esse período todo e os escritos a seleção das imagens também excelente então foi um prazer enorme assistir muito obrigado mesmo a dinâmica de perguntas e respostas ela vai ser conduzida pelo pelo professor Luiz Março obrigado Fulvio boa noite pessoal boa noite professor Leonardo prazer conhecê-lo estou aqui em São Paulo a gente está em cidades diferentes mas estamos conectados né então nós vamos fazer o seguinte você escreve a palavra pergunta no chat e eu vou pedir então pra que você abra o seu áudio e o seu vídeo e você se dirija diretamente ao professor Leonardo pra fazer a pergunta por favor se apresente diga se você é ator professor estudante tá faça uma breve apresentação ok apenas uma pergunta por gentileza tá a gente tem o Rodrigo de artes dentro do ensino regular e o ensino médio e o teatro pra dentro da sala de aula tem formação em artes cênicas daí tentando estabelecer uma relação da aula passada com o teatro grego e o teatro shakespeariano não o teatro desabretano mas especificamente Shakespeare com relação ao destino das tragédias tá baixo deixa eu comentar o retorno pra vocês com relação ao destino da tragédia grega a gente sabe que ela acontece pelo destino inobsurável né já dentro dessa oportunidade shakespeariano eu posso apontar como ele foge a esse conceito e coloca o sentimento que vai levar a esse pato tá Rodrigo o prazer obrigado pela pergunta em algum momento seu áudio falhou pra mim mas eu compreendo que você pretende pensar um pouco o que que é a tragédia clássica não é isso a tragédia soficliana a tragédia do teatro grego e a tragédia shakespeariana a tragédia shakespeariana ela também é ditada por essa ideia de inexorabilidade né de que não há como fugir do seu destino o que um traço distintivo um traço distintivo que mesmo assim não é completamente nítido é um traço assim meio blurred meio borrado entre a tragédia clássica e a shakespeariana é a ideia da participação do herói no seu destino o em Shakespeare a tragédia shakespeariana em Shakespeare o mal usando aí uma palavra que não é uma palavra moralista nem julgamentosa o mal no sentido disso que 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 dá o estopino trágico ele sempre ele sempre está no interior do herói né É sempre o herói concorre muito mais para o seu destino trágico na tragédia shakespeariana do que na tragédia dita clássica grega. Romeu e Julieta não é a tragédia que melhor exemplifica isso que eu estou falando, não. Mas nós podemos pensar, por exemplo, no Macbeth, a tragédia da Escócia. Macbeth, muito antes de se encontrar com as bruxas, muito antes não, mas antes de ter o seu encontro com as bruxas, ele já fala uma linguagem que é uma linguagem que será depois replicada pelas bruxas. Quer dizer, há algo nele que não é somente do destino, mas ele concorre para o destino. Na tragédia shakespeariana há sempre um gesto, um ato, algo que o herói faz que concorre para que ele caia na sua trajetória para baixo, na sua trajetória para destruição, na sua trajetória trágica. Pensando no rei Lía, Lía valoriza, desvaloriza o amor da Cordélia e divide o reino errado. Algo que ele fez é muito mais do que a ação do transcendental, ou daquilo que é mítico, ou daquilo que é religioso, ou daquilo que está fora dele. É o contrário, está dentro dele. Romeu e Julieta, o Romeu vai lá e mata o Teobaldo. Ele matou o Teobaldo. Quando, para vingar a morte do Mercúcio, lá no ato 3, cena 1, que eu comentei para vocês, que é uma virada, um divisor de águas tão importante na peça. É um divisor de águas importante na peça, porque a peça assume, ela sai do armário enquanto uma tragédia. Aí, Romeu, cometeu um erro que ele não vai ter mais como parar. Existe uma frase, a segunda vez que eu cito ela, porque realmente foi uma estudiosa shakesperiana importantíssima. A Bárbara, eu adoro. A Bárbara sempre dizia isso. Chegou até a publicar um texto em que ela fala isso. Em Shakespeare, quando o mal é liberado, e ele é liberado pelo herói na tragédia, nada mais, as consequências desse ato não conseguem mais ser contidas. Na tragédia clássica também, você não consegue conter o destino, mas ele é destino, ele é algo que está traçado, que antecede a você. Na tragédia shakesperiana, esse destino, essa fate, essa fatalidade, esse trágico, ele vem, se coloca a partir de um gesto seu, de um movimento seu, seu herói. Entende, Rodrigo? Obrigado, viu, Leonardo, de participar aí com essa pergunta, com essa resposta, perdão. Rodrigo, obrigado por ter participado. Nós temos uma outra pergunta pelo Marcelo Braga. Vamos lá, Marcelo? Vamos lá. Oi, Leonardo, tudo bem? Prazer, eu sou o Marcelo Braga, sou ator, diretor, professor aqui da Universidade Anhembi-Burumbi, do curso de teatro. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu aluno de teatro da Elisabetana, aliás, eu queria te agradecer muito, porque você iluminou várias coisas aí que eu não sabia, né? É muito bom a gente poder contar com a fala de um especialista, mas eu sempre falo para eles que o teatro é tão difundido na Inglaterra, né? Ele é tão popular, porque o Shakespeare é o pai da língua, né? O pai do inglês. E que, no caso do português, por que no Brasil o nosso teatro, ele não tem essa mesma força que tem nos países de língua inglesa? Porque os pais da nossa língua, o Machado de Assis no Brasil, o Camões e o Fernando Pessoa em Portugal. Você concorda com isso? E por que você acha que o Shakespeare ainda continua tão popular lá? Porque é difícil, né, você ler o Shakespeare no original, e eles continuam encenando no original, né? Não sei se eu estou certo ou errado. Essa questão que eu queria que você falasse um pouquinho. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Eu não sei se Shakespeare é pai do inglês, não. Eu acho que quem recebe esse epíteto, pai do inglês, é um poeta anterior ao Shakespeare, o Choster, um poeta medieval, que não escreveu teatro, escreveu The Canterbury Tales, os contos de Canterbury. Tem gente que traduz até para Cantuária, entre outros poemas. Então, o Choster é um pouco, recebe essa alcunha de pai do inglês. O inglês, olha, a língua inglesa, o inglês moderno, Shakespeare escreve naquilo que a gente já chama de inglês moderno. O inglês moderno, ele data de em torno de 1500. Shakespeare nasce em 1564. Ele já escreve em inglês que a gente pode chamar de moderno. É a mesma língua, não é mais inglês medieval. Nem muito menos um inglês old English. Ao tempo do Shakespeare, o inglês, a língua, ainda era uma língua profundamente plástica. Para você ter uma ideia, ao tempo do Shakespeare, você não tinha nem sequer um dicionário da língua inglesa. Você tinha uma lista de palavras, uma espécie de um glossário, um livro que listava palavras, mas não chegava a ser um dicionário. Você não tinha uma normatização da língua. Então, a sua pergunta é interessante, porque eu falei do palco ser plástico, eu falei da cultura ser uma cultura elizabetana, uma cultura de fomento ao espetáculo, a partir da própria corte, da própria rainha. Eu esqueci de falar isso. A língua que Shakespeare usou era uma língua extremamente moldável, extremamente maleável. No inglês, era muito pouco normatizado, repito. Era muito, ainda era uma língua muito livre, uma língua muito jovem. Repito, 1500 é a data do chamado inglês moderno. Lógico que não anoiteceu em 1499, eles falavam inglês medieval e 1500 passaram a falar inglês moderno. Não é isso. Mas é em torno ainda, virado do século XV para o século XVI. Então, Shakespeare encontrou uma língua ainda muito rica para ele mexer. Para você ter uma ideia, somente na sua obra, se você pegar o cânone shakespeariano, Shakespeare usou duas, três vezes, tem mil estatísticas que tentam medir isso, duas, três vezes mais palavras do que nó um hoje. Hoje, século XXI, graduado em Oxford, usa a sua riqueza lexical, a quantidade de palavras que vão ter seu primeiro registro na língua inglesa nas obras shakespearianas. A gente, aqueles bardólatras, aqueles que idealizam Shakespeare, grupo do qual eu não excluo, mas, enfim, até dizem Shakespeare, inventou certas palavras, cunhou. Isso é um pouco discutível. A gente não sabe se ele cunhou, mas a gente sabe que um grande percentual, um grande número de palavras da língua inglesa que se usa correntemente, frequentemente até hoje, palavras até muito simples, como building, prédio, por exemplo, a primeira vez que são registradas, que encontram a forma escrita, é em peças shakespearianas. Então, eu acho que ele encontrou uma língua muito moldável. É como se você desse para um escultor uma pedra que fosse tranquila para ele fazer ângulos os mais radicais e os mais loucos. Eu acho que o Shakespeare encontrou isso na língua inglesa, uma língua que permitiu a ele muitas coisas. A quantidade de inversões que ele faz, coisas que hoje em dia, se um aluno de inglês te dá uma redação, escrever como Shakespeare, você reprova, porque ele faz dupla negativa, ele bota objeto antes do verbo, ele bota prejudicativo antes do verbo, ele bota verbo auxiliar antes do sujeito, mesmo quando é afirmativa, não é pergunta, porque a língua não estava normatizada, não era uma língua tão prescritiva, como acabou se estabelecendo, pensando até que o inglês nem é das línguas mais normativas que tem. Eu acho que o português é o contrário, o português sim foi uma língua muito normatizada. Nós vamos ter uma gramática na língua portuguesa já lá no século XVI. O teatro brasileiro, eu acho que ele encontrou camisas de força muito mais restritivas em outro lugar do que na língua portuguesa, que tem a ver com políticas públicas, tem a ver com políticas de cultura, tem a ver com ideologias políticas. Se a gente, a gente volta lá para aquilo de onde eu estava, o João Caetano, o Império, chegada da família real, nascimento do Teatro Nacional, o Teatro Pereré. O teatro, ele também encontra no Império do século XIX uma censura iniciativa. Aí o teatro, ele vem, você tem a explosão, a Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade, papapá, você tem o Estado Novo do Getúlio Vargas, censura. Aí você tem os anos 50, o fim do Estado Novo, 45, 50, naquela explosão TBC, Nelson Rodrigues, papapá, 64, 68, 65, censura. Então, realmente, o nosso teatro, a nossa cena aqui na VAL, ela é o tempo todo, o pessoal lá paga por censuras, por definanciamento, não sei se essa palavra existe em português, em inglês é defunting, por desanjamento, por falta de estímulo. Eu acho que o grande obstáculo do teatro brasileiro está numa política pública, numa política educacional. Quando você pensa na história da Inglaterra, Shakespeare faz parte do currículo inglês escolar, eu não sei desde quando, mas minimamente desde o século XIX. As escolas têm aulas de drama, têm aulas de teatro, as crianças encenam Shakespeare, nas universidades as pessoas participam de grupos de teatro, mesmo que estudem engenharia e medicina, mas teatro amador, teatro estudantil. Nós não temos essa cultura, e eu acho que nós não temos por questões, a meu ver, talvez ideológicas. O teatro é um lugar de contestação, é um lugar que pode ser de subversão, e nós sempre tentamos, nós sempre fomos muito entrecortados por regimes mais, vamos dizer assim, silenciadores do contraditório. A nossa história política é uma história não raro, não raro, complicada em relação à liberdade de expressão. Então, eu acho que mais uma questão política, histórica, cultural, do que propriamente linguística. Eu acho que eu não respondi a sua pergunta, Marcelo, mas se eu não respondi a sua pergunta, me desculpe. Obrigado, Marcelo. Ele está fazendo um positivo lá, acho que respondeu, acho que ele está satisfeito. Muito obrigado, viu, Leonardo? Já chegamos no nosso horário, já é oito horas, o quinto passado já, de oito horas, e a gente hoje fica só com essas duas perguntas, mas acredito que a gente conseguiu aproveitar bastante da sua exposição, e eu gostaria de agradecê-lo imensamente, repetidas vezes, porque você aproximou a gente do Shakespeare de uma forma bastante peculiar e nos deixou bastante interessados, de continuar e de querer ler o Shakespeare. Eu vou... Pode dizer, você ia falar, a gente ia encerrar, mas pode dizer. Não, apenas reforçar meu agradecimento, o Luiz, o Nácio, o Púvio, e todo o público, que me ouviu, agradecer muitíssimo pelo ouvido, dizer que foi um prazer, para mim é sempre muito agradável falar do Shakespeare, é algo que me entusiasma muito, e parabenizá-los mais uma vez pela iniciativa, e eu tenho certeza que está sendo um sucesso, continuará sendo. Obrigado, Fulvio, que me fez o convite, obrigado, Fulvio e Luiz, que me hospedaram aqui nesse momento, obrigado a todos.